Bora! Vai! Vai! Vamos! Vai! Rápido, Thiago! Levanta! Vamos! Volta lá! Vai! Dá pra passar na lateral e vem! Vem, Rolto! Isso! Tá entrando errado na porra da porra! Vamos! Vai! Levanta! Vamos! Vira, vira, vira! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2... Fecha aí, fecha o mesmo! Fecha o mesmo! Vira aí! Vai! Puxa! Pô! Para! Vai! Tô ficando esperto! Esse é da saída, hein? Vai! Yeah! Que trigo! Que trigo! Tchau, tchau, tchau!